Música Menino, que capa foi esse? Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Galera, eu estou começando o vídeo já no meio da partida É, porque tipo assim cara, eu nem ia fazer o vídeo Mas eu lembrei que hoje eu não gravei o vídeo Aí mostrando onde está o 28º baú do tesouro né cara Então já vou entrar logo direto aqui na partida E ele está num local bem difícil, que está aqui em Forja E a gente vai descer lá e vai tentar pegar ele lá tá Eu vou mostrar ele para vocês aí na imagem Onde que está mostrando lá Opa, está chegando gente aqui Peraí, peraí Aí volta Uia Nossa senhora velho Eu estava com a tela aberta aqui mano, do mapa Para mostrar o mapa para vocês E não vi esse cara chegando cara Ué, eu só escutei Tadinho dele né Mas então galera Então está aí no mapa aí né Mostrando onde é que está o mapa E a gente vai tentar ir lá mano Eu já, deixa eu me setar aqui no mapa aqui ó Onde eu marquei no mapa ali Então vamos ver se esses caras tiveram outra coisa interessante para a gente Opa, gelinho Beleza, mochila eu estou com a 3 Eu estou sem colete, o cara também estava sem colete Então dançou Vacilou feião Também eu estou vendo uma munição de AWM aqui Mas cadê a AWM Não tem Cara, eu voltei a jogar com a AWM Porque eu acho que ela Para quem é emulador cara A AWM está muito apelona velho Então vamos começar já a se direcionar para lá né Tomara que a gente não morra nessa partida Porque se morrer a gente se ferrou né É, se vocês escutarem um barulhozinho de um tapa aí Foi o mosquito chegando aqui Ah meu Deus do céu Vamos embora galera Galera, como eu falei O vídeo vai ser um pouco diferente Não vou aparecer no lobby né Que nem eu costumo fazer lá Aparecendo no lobby Esse vai ser diferente né Vai ser já direto Começando aqui a partida Eu acho que eu vou começar já mostrando aqui Direto da partida Bem diferente cara Porque eu estou meio Acabei de acordar cara Eu dormi ontem pra caraca Eu fazia uns dias que eu não dormia bem E essa noite eu tive um sono mais gostosinho Então é por isso que eu estou Meio ainda Ainda estou resfriado ainda A garganta está ruim Mas estamos de boa Estamos de boa Galera Outro recadinho galera É Eu não costumo fazer sobre isso mano Mas está saindo uma nova plataforma A CosTV CosTV Do jeito que está aparecendo aí na tela O que é essa plataforma mano A princípio Ela é uma plataforma De concorrência para o Youtube Lá está começando agora Então se você quer ser um gamer Um stream Fazer lives Lives eu acho que ainda não tem lá Mas gravar seus vídeos E postar E ganhar dinheiro Ganhar dinheiro mano Dá uma passadinha na CosTV Dá uma lida lá Nas coisas que tem lá Eu já fiz um canal lá E estou começando a postar uns vídeos lá Tá Então O link para o meu canal Vai estar aí embaixo Lá da CosTV Passa lá mano E dá uma olhada Porque lá está começando E tudo quanto está começando É muito bom Se você pegar a vibe do começo Cara É uma maravilha Tá Por que é uma maravilha Porque ninguém está fazendo Então você tem a chance De ser um dos primeiros A fazer Entendeu Cara É da hora Passa lá Olha Tem cara lá Vem no gás Os caras estão tirando no gás Igual eu não vou fazer Eu não sou besta De pegar o baú logo no começo Ainda mais que eu estou meio Sonolento aqui Eu vou deixar para pegar ele No gás Só estou sem colete Olha lá O carinha lá O burrilo lá Tá rolando a treta lá Vamos esperar ele saírem Dali Olha lá Tem um lugar Tem um mogelo Ah está ali Vou tentar copar aqui Olha Só peguei um aqui Rodou Cadê o outro Que está trocando com ele Vamos tentar pegar aqui Olha lá Olha lá Está lá o outro Vai luteado Deixa ele lutear Só uma também Menino Que capa foi esse Menino do céu Se era hacker Se ferrou Porque para dar um capa Nessa distância Estava sem colete O cara me mandou Um capa Moado Desse jeito Levou outro de volta É aquela história Quem bate Tem que saber apanhar Vocês já ouviram Esse ditado Galerinha Tem um ditado que fala assim Se você bate É porque você sabe apanhar Então foi isso que aconteceu Com esse cara aí Ele deu-lhe um capa em mim E eu vou ler o outro Nada mais justo Agora vamos pegar o nosso baú Do tesouro No gás Como eu disse Um inscrito Mandou essa Espera aí Essa dica É gelo Está frozen Ele me deu essa dica De como você Pegar o baú do tesouro fácil É desse jeito No gás É o melhor jeito É o melhor jeito que tem Você espera aí Nem que seja o segundo gás Você está na partida Para você pegar O seu baú Você não está na partida Para matar Pelo menos nessa partida Só falta a Garena Ter tirado Que não dá mais De coletar no gás Mas aí é para ferrar Com a gente mesmo Aqui apareceu O bendito botãozinho Cabe Então ontem Já vim em cima Cara Olha eu peguei Em frente A essa coisa aqui Nesse buraco aqui Nesse meio aqui Beleza Então vamos sair daqui Agora o mais rápido possível Voado Mandado Correndo Simbora Vamos bonequinho Essa aqui galera É minha conta secundária A conta que eu fiz Menos de sete dias E consegui pegar mestre Nela jogando mais ou menos Parecido com essa Tática aqui Que é camperando Ficando no gás E morri Ainda fiquei em sétimo Se liga Vamos lá Vamos voltar aqui Vamos ver o que eu ganhei lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que eu ganhei Olha 20 reais Tá louco Free Fire tem hora Que ele dá Umas promoções Que eu vou te falar Aqui promoção Não tem nada Bora lá Vamos ver aqui no copo O que que veio Caixa de itens Aqui Abreu Veio a prancha Por 24 horas Um botão de 50% a mais de ouro Bom Isso daqui é bom Isso daqui galera É assim Se você ganhar 100 de ouro Você vai ganhar 150 Entendeu E dois emblemas Legal Vou equipar rápido Essa prancha Eu já acabo usando Olha mano Eu ganhei uma árvore de natal Como é que ganhei isso Vou fazer um outro vídeo Explicando sobre essa árvore de natal Galera Que eu vou procurar saber Como é que funciona Aqui era onde estava O baú Tá vendo A tirulesa que passa aqui E ele estava bem aqui Aqui aqueles containers Aquela garagem Ele estava nesse meio Aqui Beleza Então esse é o vídeo Galera Eu vou ficando por aqui Daqui a pouco Eu vou fazer o outro vídeo Mostrando aí Como você ganha Aquelas árvorezinhas de natal Ali Para você estar trocando Por esse evento aqui Tá beleza Então Não sai daí Ou sai daí E clica no outro vídeo Beleza Ou volta depois Se inscreve E ativa as notificações Para você não perder O próximo vídeo Simbora Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Após Fiquem todos com Deus E eu fui